O meu prato aqui hoje é que eu vou mostrar pra vocês, ó, que delícia, tá vendo? Bora comer, né? Vamos jogar de um chubu, que é a melhor hora. Eita, meu Deus, obrigada, graças a Deus, por nunca deixar faltar o nosso alimento na nossa mesa. E aí, vocês almoçaram o quê? Que Deus abençoe a semana de cada um de vocês, e o meu também. Que você do mal, proteja. E vamos jogar de um chubu, vamos comer que nós estamos com saúde. Quando vai doer de primeira coisa, que a gente é a comida. Eu não vou conversar muito, não, eu só quero comer. Vou dar uma salada aqui, macarrão, farofa. Salada de alface, tomate e cebola. E suco de goiabá. Macarrão do grosso, gente, que eu tô comendo. Muito calor. Só primeiro que eu que engarrafei. Minha baguinha tá cheia. Comendo o bebê no suco, problema. Deixa eu colocar o bebê. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Faltou a cerveja bem gelada. Bom demais. Eu tenho quatro pedras de gelo aqui dentro. Dália assada, gente. Ah, tem essa pimenta, não. Ah, tem essa pimenta eu comendo. Ai, meu Deus, obrigado, Senhor. Gente, acho que eu bebi muito suco. Hum. Hum, dá-lhe papé o gancho, né? Hum. 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 Hum, hum, hum. Hum. O Big Brother tá pegando força, tô voltando na Raquel pra ela sair, com força, tô até sem tempo de gravar vídeo esse dia. Olha gente, que macarrão grufo. A gente faz nossa salada, tá vendo? Foguido bem molinho. Se não cozinhar feijão, já cozinhar. O sapato já manhou. Hummm, 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 hummm. Muito obrigado, vocês estão chegando aí. Seja bem-vindo, viu? Ai gente, tá calor. Nossa. Tá calor demais. Nossa, sabe gente? É... Tá calor demais. Eu só quero comer farinha. Olha o que a gente fala. Eu nunca vi comer uma carne com farinha. Eu não como. A comida é minha, eu como do jeito que eu quiser. Cada um que cuida da sua vida, deixa a vida do outro. Né? Se todo mundo cuidasse da sua vida, se preocupasse com a vida do outro. O mundo seria bem melhor, né? Mas tem gente que quer que você faça aquilo. Porque eles não fazem, eles não querem que você faça. Vai cuidar da sua vida, Carlissa. Vista. Eu não como pimenta, eu não quero que você coma pimenta também, viu? Eu vou parar de comer pimenta por causa de vocês. Ah, eu ainda não gosto de farinha. Eu não quero que você coma farinha também, viu? Eu vou comer farinha por causa de vocês. Um pouco, viu? Gente, o saco tá gostoso. E minha barriga tá cheia. Eu já gravei lá pra outra plataforma também. também, vou ter muita comida. Um calor desse, uma água gelada e um suco gelado, viu, que combina. O sorvete, às vezes o sorvete nem tanto, né, porque é muito doce, eu não gosto de sorvete. E é isso, gente, eu vou ficar por aqui, vocês podem ter gostado desse vídeo, tchau e até o próximo vídeo. Tchau.